Salmo 52 Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, oh homem poderoso? Sua língua trama a destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda palavra maldosa, oh língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, rirão dele dizendo. Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todos sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome. Porque tu és bom. Amém.